Deixa eu ir com a Anny Gomes agora ao vivo lá, deixa eu tratar aqui desse assunto que eu não enxergo ali não, eu não vou mentir pra tudo. Ó, deixa eu tratar aqui agora sobre os últimos números da Covid aqui da Paraíba, de acordo com o último boletim que foi divulgado. Deixa eu ir direto com a Anny Gomes, vai contigo mulher, vai! Fala mulher, contigo! Chegue pra cá, boa tarde gente, deixa eu falar que ele é muito atacado né gente, vou falar pra vocês, olha. Gente, o último boletim divulgado pela Secretaria aponta que nas últimas 24 horas, esse boletim foi divulgado no fim da tarde de ontem né, e o último boletim traz 1.651 novos casos da doença com 27 mortes confirmadas, dessas 27, 6 delas que foram, aconteceram nas últimas 24 horas. E no total são 54.802 casos registrados aqui na Paraíba e desse número 19 mil pessoas que contraíram a Covid-19 já se recuperaram. E infelizmente nós temos um registro oficial de 1.145 pessoas que morreram. Os números ainda são altos né, mas a gente que não entende, fica se perguntando como é que pode agora a doença já tá numa curva de declínio né, já tá descendo aí a grande contaminação das pessoas. E aí a gente tem a informação de que sim, nós temos essa curva descendente, mas ao mesmo tempo temos uma curva que ainda está em alta no interior do estado, e mesmo assim a secretaria já deu início a um processo de estudo para que o hospital solidário, que foi o hospital de campanha montado né, construído pelo governo do estado pra receber os pacientes da Covid-19, esse hospital já tá aí num estudo da secretaria pra que ele seja desativado. E aí a gente vai falar com quem entende né, a gente tá aqui na Secretaria de Saúde do Estado pra conversar com o secretário Geraldo Medeiros. Primeiro deixa eu trazer pra vocês essa história do hospital de campanha. Secretário, o hospital ele foi inaugurado lá no dia 20 de abril, no dia 27 exatamente né, o hospital recebeu o primeiro paciente, e aí de lá pra cá muita coisa mudou. Quantos leitos nós temos disponíveis lá no hospital? Quantos leitos estão em uso no hospital? E por que que a secretaria já iniciou esse processo pra fazer então esse fechamento do hospital? Bom, boa tarde, o hospital solidário ele hoje tem uma ocupação de 23% da sua capacidade, são 34 pacientes, então já é o momento da secretaria analisar através de dados epidemiológicos, de como é que está se comportando a Covid-19 na cidade de uma pessoa, na grande de uma pessoa, no sentido de iniciar um processo de estudo de desativação até o final do mês, nós teremos uma conclusão, e se for viável o hospital será desativado, desde que nesse momento nós temos o antigo hospital Santa Paula, com 20 leitos de UTI, 130 leitos de enfermaria, que suprirá a necessidade da grande João Pessoa em relação a pacientes com a Covid-19. Ou seja, se tudo continuar como vem caminhando, esses pacientes seriam encaminhados para o hospital, o antigo hospital Santa Paula, e então não haveria mais a necessidade do hospital solidário. Exato, além disso nós temos o hospital metropolitano, que dispõe de 47 leitos de UTI, só tem 33 ocupados hoje, e temos 20 pacientes em enfermaria, com a possibilidade de vagas em enfermaria também. Agora, secretário, nós em João Pessoa, e na grande região aqui metropolitana, já estamos vivendo a flexibilização, a reabertura do comércio, mas há uma preocupação, e não é pequena, da secretaria, em relação à interiorização desse vírus. É, nós tínhamos, no dia 1º de abril, 70% dos casos de Covid-19 aqui na grande João Pessoa, e 30% no interior. Hoje, invertiu, nós temos 72% dos casos no interior, e 28% aqui na grande João Pessoa. Então, o vírus, ele se ensinou através da BR-230, e no interior as pessoas também não aderiram ao isolamento domiciliar, isto é, o ficar em casa, usar máscara em via pública, a lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel, o distanciamento de dois metros entre as pessoas. Tudo isso, esse contexto, fez com que houvesse um pico de incidência de casos novos confirmados no interior do estado. Bom, o secretário, inclusive, já começou a responder minha última pergunta para a gente encerrar. Por que? Com esses números aí diminuindo na capital, aumentando no interior, esse estudo para que o hospital, ele possa ser desativado, nada disso altera o cuidado que toda a população precisa continuar tendo. É fundamental esse momento. Nós já percorremos aí 70%, 80% dessa trajetória, mas não vencemos a batalha. As pessoas precisam entender que devem ficar em casa sempre que necessário, e utilizar todos os meios de prevenção, evitar aglomeração, evitar no final de semana estar circulando na praia, ou aglomerando, porque isso vai determinar o aumento do número de casos, e a possibilidade até de retroagir nas ações de flexibilização. Fato esse que está ocorrendo hoje em Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba também, porque as pessoas flexibilizaram rapidamente, e isso acarreta a aglomeração, a maior propagação do vírus e maior número de casos, infelizmente, de mortes. É isso aí, secretário, muito obrigada, e só para a gente finalizar em relação ao hospital, a partir de agora, nos próximos 30 dias, a secretaria vai acompanhar de perto, e se for aí nessa curva para baixo, aqui na capital, na grande região metropolitana, o hospital aí pode ser desativado já nos próximos dias. Exatamente, há esse estudo, e no final do mês nós tomaremos a decisão de manter ou não ativado o Hospital Solidário. Muito obrigada, secretário, e é isso, tá, gente, reforçar para você que está aí em casa, a gente ainda não venceu nessa batalha contra o coronavírus, então, por favor, não descuida, tá, continua usando a sua máscara, tem todos os cuidados com a higiene, que a gente está falando aí de cuidar da nossa saúde, da nossa vida, tá bom? Ó, Erli, eu volto com você, vou continuar circulando pela cidade, a qualquer momento eu posso voltar com novas informações aqui no nosso Povo na TV. Obrigado, 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 essa informação aí com a Anne Gomes, conversando com o secretário de Saúde do Estado, doutor Geraldo, tá, e muita gente começa a se questionar. Ah, o doutor Geraldo está dizendo, olha, os casos se inverteram, o que era 70% de casos na capital, agora está no interior, aqui tem menos de 30% aqui na capital, aqui, menos de 30% na capital, e nesses 30 dias, nesse processo aí, que pode levar 30 dias, menos ou mais aí, vai ser encerrado, ou seja, o hospital de campanha, lá, ali em Santa Rita, tá? De um lado, tem gente dizendo, olha, graças a Deus, já vamos, pronto, já começa a desmontar o hospital, é um sinal que as coisas, o nosso novo normal está voltando, para muita gente, interpreta dessa forma. Ó, parabéns aí, vamos tirar o hospital, pronto, graças a Deus, está diminuindo o número de casos, se estão tirando o hospital, é porque está voltando o nosso normal, ou seja, a rede hospitalar, vai comportar os possíveis casos que cheguem. Só que tem gente também preocupado, e se aparecer uma nova onda aí, para montar todo esse hospital de novo aí, a gente tem que pensar pelo outro lado também, será que já passou, será que a curva já passou, será que a rede hospitalar, tirando esse hospital aí, e vai dar para atender a população no contexto geral? É, a gente tem que pensar pelo outro lado também, e você que está me assistindo agora, você entende que já chegou o momento, não, Erli, chegou o momento, eu acho que o custo desse hospital aí, pode ser revertido para outras unidades hospitalares, você entende que chegou o momento de, já de desinstalar esse hospital de campana aí, lá em Santa Rita? ou não, Erli, não chegou a hora ainda, possa ser que tenha uma onda, eu sei que custa caro, Cacau, mas o mais caro, o que pode custar é a vida, eu sei que custa caro, mas o que é mais caro, manter o hospital ou preservar a vida? Hein? Não sou eu que vou pagar não, e cadê o dinheiro dos impostos aí? Era até o dia 20, no meu entender, eu acredito que, leigamento falando, leigamento falando, leigamento falando, eu sei que deve existir um estudo, para que, é como o secretário disse aí, a gente está estudando, para ver, deve existir um estudo, tá? E que esse estudo comprove a 7, só tem 35 pacientes aí, aí, se vier uma onda daquelas, que o povo disse que tem, eu estou perguntando, porque assim, são comentários que estão sendo gerados, até no Facebook com a gente aqui, Facebook e Instagram aí, ó, você acha que já é o tempo, já é o momento, já seria o momento, da desinstalação, de desinstalar o hospital de Campana? Tá? Tá sendo aberto um processo aí, de estudo, mas é ali, é muito caro manter o hospital, tá aqui, ó, é muito caro manter o hospital, o que é mais caro? O que é mais caro? Já está outro, já? O que é mais caro? Manter o hospital ou a vida? O que é mais caro? Será que já é a hora mesmo aí? Eu pergunto a você aqui, perguntar não dói, eu pergunto ao povo, quando eu tenho dúvida de um assunto, eu pergunto direto pro povo, tá? O outro já está aqui, a gente já está se ajudando, fecha as pernas mesmo.